Oi pessoal, sempre bonita começando. Para quem gosta e quer ficar sempre bem, hoje a gente tem a nutricionista Aline Paievski, que vai nos contar um pouquinho da dieta da proteína. Vamos saber os benefícios dessa dieta. Também teremos o cabeleireiro e presidente da SPABEP, Sandoval Tibúrcio, que vai nos falar um pouquinho sobre os loiros, quais os cuidados que a Coloração Loira deve ter, além de dicas para as noivas e debutantes, meninas aí que vão fazer 15 anos, quais os melhores penteados, truques, dicas, tudo para vocês. E agora aqui comigo já a Aline. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Tudo certinho, Aline. Que mesa linda essa nossa, hein? Adorei. Ah, que bom. Está bem bonita. Aline, conta para a gente o que é a dieta da proteína. Então, a dieta da proteína, assim como o nome já dá uma dica para a gente, ela se baseia no consumo, em sua maior parte, de alimentos fontes de proteína. Pode-se consumir também durante essa dieta as gorduras, geralmente as gorduras boas, que a gente tem aí pelas oleaginosas, castanha de caju, castanha do Pará, amendoins, nozes, amêndoas, pistache. Temos algumas variedades. O foco principal, digamos que é a redução e até mesmo a exclusão no consumo de alimentos fontes de carboidratos. Então, assim, a gente tem aqui alguns exemplos dos alimentos fontes de proteína e os alimentos fontes de carboidrato. Então, aqui na proteína, a gente tem vários tipos de carnes que a gente considera como fontes proteicas. Então, a gente pode considerar carne de frango, carne de boi, carne suína. Aqui no caso, peito de peru. A gente tem os queijos também e laticínios que entram como fontes de proteína, consumo de ovos e os derivados mesmo do leite também. E no que ela se baseia? Ela se baseia mesmo nessa divisão? Isso. A base é a exclusão do carboidrato. Então, ela tem fases que a gente tem a exclusão total de início e depois a gente vai reintroduzindo aos poucos esse carboidrato, com o objetivo de levar ao emagrecimento mesmo. E como que foi inventada essa dieta? Porque a gente sabe que dieta sempre, todo dia tem uma nova, as pessoas inventam muitas coisas, né? Qual foi o objetivo de inventar esse tipo de dieta? Então, assim, o objetivo principal da dieta é o emagrecimento acelerado mesmo. Ela não tem nenhum outro objetivo, é emagrecimento. Ela foi inventada, foi desenvolvida nos anos 60 por um médico cardiologista chamado Robert Atkins. Então, essa dieta foi publicada, na verdade, por volta dos anos 70. Teve algumas modificações nos anos 90 e 2000. Então, a dieta inicialmente de proteína foi desenvolvida por esse médico e chamada como dieta do Dr. Atkins. Desde então, como base nessa dieta surgiram outras. Com pequenas modificações, mas sempre a base dela é o consumo de proteína e exclusão ou baixo consumo de carboidratos. Então, a gente tem dietas novas, a partir da dieta do Atkins, que a gente tem aí a dieta de Solfbit, a Power Protein, a gente tem aí a mais recente, que tem sido mais comentada, a Dukan também. Então, todas elas têm como base a restrição de carboidrato. Como que ela funciona no nosso organismo? Assim, no geral, já que ela acelera o nosso metabolismo e tudo mais, como que é o funcionamento dela dentro do nosso organismo? Então, assim, ela foi desenvolvida com base no efeito de um hormônio chamado insulina. Então, eu acho assim, legal pra gente entender um pouquinho o mecanismo da dieta da proteína, é saber que a insulina, ela é um hormônio responsável pelo metabolismo, não responsável, mas participa ali do metabolismo do carboidrato, tá? Então, sempre que a gente ingere alguma dose de carboidrato, seja por fonte de fruta, as massas, cereais integrais, qualquer tipo de carboidrato no seu metabolismo, um dos resultantes é a glicose, tá? Então, a glicose, ela fica disponível ali na corrente sanguínea. A insulina é responsável por captar essa glicose, levar para os órgãos para ter isso como fonte de energia. Então, o carboidrato é a principal fonte de energia para o nosso organismo, desde as funções vitais, como batimento cardíaco, respiração, funcionamento do cérebro, qualquer atividade que você imagine precisa do carboidrato, da fonte de energia do carboidrato, principalmente. Então, assim, atividade física, trabalhos, tudo necessita do carboidrato. É verdade. Quando a gente não tem o consumo desse carboidrato, a gente tem uma pequena ou até mesmo muito baixa dose de insulina. Com isso, o organismo se vê obrigado a ter que ir para a gordura armazenada para fornecer algum tipo de energia. Então, essa é a teoria, é a base do funcionamento da dieta da proteína. E aí, é onde gasta, é onde a pessoa consegue emagrecer. Isso. Olha só. Como que isso favorece o nosso emagrecimento no geral? Para quem está em casa e está pensando em emagrecer, está pensando em aderir a essa dieta, como que pode favorecer essa pessoa? É, assim, por essa questão de você não utilizar o carboidrato, a gordura, ela vem como uma segunda fonte de energia, tá? Só que para o organismo isso não é tão fácil de fazer, não é natural do organismo. A gente tem também alguns efeitos colaterais, alguns riscos que podem vir a acontecer por causa disso. A pessoa fica com muita vontade de comer doce? Também. Também. Então, porque se gasta, né, a parte de energia, a gente sabe que boa parte da nossa energia, ela vem do açúcar, né? Isso. E aí, se gasta isso aí, a pessoa vai ficar com muita vontade de comer doce, é onde vai engordar tudo de novo. Mais ou menos isso. Mais ou menos aí. Então, ela tem que segurar isso. Tem que. Assim, a dieta da proteína, é, durante o metabolismo das gorduras e das proteínas, a gente tem a liberação de cetose. Essa cetose, ela é uma das responsáveis pelo aquele efeito de saciedade. Então, muitas vezes, quando a pessoa está mantendo a dieta, por essa substância estar ativa ali, ela até não tem tanta essa vontade, não tem tanto desejo de comer. É como se desse uma mascarada nessa vontade. Mas também, a longo prazo, essa cetose, ela pode se tornar tóxica. Então, também tem um ponto ali, tem que ter um certo equilíbrio. Aí já entra alguma questão de risco, né? Tem algum risco a seguir essa dieta? Então, tem alguns, tem efeitos colaterais e tem alguns riscos, tá? Os efeitos colaterais mais comuns, principalmente, assim, no início, são dores de cabeça frequentes, tontura, mal-estar, cansaço e fraqueza, até uns 10, 15 dias, principalmente porque, porque como não tem o carboidrato, o organismo precisa se adaptar. Nossa, como mexe, né? Muita coisa. Isso, assim, é basicão, né? Isso é o básico. Caramba, mexe muito. E o que que falta, assim, pra que estudos voltados a essa prática, ela tenha uma função sem que haja esses efeitos colaterais, de repente, diminuir a questão de tempo, né? Porque essa dieta, ela tem um tempo específico, né? Então, depende, tá? Como ela tem vários tipos hoje em dia, a princípio é assim, a original, a do Atkins, ele sugere-se que se faça pra vida inteira, né? Então, tem uma primeira fase onde só tem o consumo de proteína, que geralmente são 7, 10 dias ali, que é só consumo de proteína. A segunda fase, você faz uma reintrodução lenta e gradual dos carboidratos, tá? Essa fase, geralmente, é até se chegar ao peso desejado. E a gente tem uma terceira fase, que é a fase de manutenção, que aí ele pede pra se seguir a vida inteira. Olha, no caso da dieta Atkins, uma vez por semana, você faz essa fase 1, novamente, tá? Então, depende muito da modalidade da dieta da proteína, tem um tempo, tem outros, tem dietas que é pra um mês. Depende, acho que também, de cada organismo, né? Isso. Acho que depende de pessoa pra pessoa. Pra quem tem algum tipo de doença, algum tipo de patologia, enfermidade, tem algum risco nessa dieta da proteína? Sim. Principalmente, assim, pessoas que já tem algum tipo de lesão em rim, em fígado, o ideal é que você evite de manter a dieta, de seguir a dieta. Pessoas que já tem alguma doença cardiovascular, também como pressão alta, algum colesterol já aumentado, é bom evitar, porque a gente sabe que é uma dieta rica em colesterol. A gente ainda não sabe, na prática, a longo prazo, se isso pode desenvolver mais ainda esse colesterol ou não. ainda falta estudo em cima disso e de outros riscos que podem vir a ter. Então, dá pra afirmar com 100% de certeza. Mas como a gente sabe que são ricas em proteínas, ricas em gordura, a gente sabe alguns riscos que já podem desenvolver, né? Não dá pra gente dizer 100% de certeza, porque a gente ainda não tem esses estudos 100% qualificados, científicos, em número suficiente pra dizer isso. Mas são efeitos que a gente conhece que podem acontecer devido a esses nutrientes. Falando em prática, como que funciona a prática dessa dieta da proteína? Falando em prática, já vou até comer. Eu posso comer assim de manhã cedo, um peito defumado de peru, o que mais que eu posso comer assim de manhã? Digamos, café da manhã, almoço, lanche da tarde, já. Então, digamos assim, numa primeira fase, como é só proteína, então ao longo do dia inteiro, todas as suas refeições são só proteínas, né? Não tem muita relação à quantidade, porque eles sugerem que você consuma até se sentir saciado. Então, por exemplo, um café da manhã poderia ser o peito de peru com queijo branco, com o iogurte desnatado, né? Sem adição de açúcares. O lanche da manhã podia ser um mexido de clara de ovo. Um almoço, como nessa primeira fase, não, assim, muitos legumes também são restritos, porque tem uma quantidade de carboidrato, então seriam poucas variedades de verduras. Os mais restritos, assim, a gente teria ali a cenoura, a beterraba, o brócolis de início, a abóbora, ficaria mais nos folhosos, pepino, tomate, que tem uma concentração menor de carboidrato. No caso, cozido ou tanto faz? Tanto faz, tanto faz. Então, nos primeiros dias seria mais essa base, né? Depois de passar a fase 1, já indo para a fase 2, a gente tem uma reintrodução lenta dos carboidratos, tá? Então, são pequenas doses, não em todas as refeições, então, digamos que num café da manhã, junto com esse iogurte, a gente já pode adicionar um pouco de aveia, que é um tipo de carboidrato. Então, sempre favorecendo aos carboidratos mais saudáveis, dá mais preferência para pães integrais, as frutas, então a gente pode colocar uma, duas vezes por dia, uma porção menor de fruta também. Quantas fases tem a dieta da proteína? Então, no geral, como depende um pouquinho dessas variações que a gente tem hoje, mas, no geral, são três fases, né? Dependendo ali, até tem quatro, cinco fases, mas se a gente for fazer um resumão ali, dão três fases, né? Que é a primeira fase, exclusão, a segunda fase é a reintrodução, e a terceira é a manutenção, que fica um pouquinho mais próxima de uma alimentação normal, digamos assim, né? Dentro dessa manutenção, é onde cabe colocar que a pessoa pode ficar a vida toda fazendo esse tipo de dieta. Isso é saudável, ela fazer a vida toda. Tem algum estudo, alguma pesquisa que garante que não vai atrapalhar nada na saúde dela? Então, a gente tem poucos estudos. Alguns mostram efeitos positivos, outros ainda têm efeitos controvérsios, negativos, mas o maior problema é que a gente não tem estudos a longo prazo. Então, a gente tem estudos de 30, 60 dias, às vezes até um pouco menos, mas o interessante é que a gente, como é, para manter para a vida inteira. Então, seria legal a gente ter estudos de mais de um ano, cinco, para a gente ver realmente, em longo prazo, como que isso vai, como que o organismo vai responder. A gente ainda não tem, né? 100% de certeza em relação a isso. E, doutora Aline, por exemplo, assim, dentro do teu julgamento, como nutricionista, qual é a dieta ideal que você acha que as pessoas devem fazer para perder peso? Então, assim, em relação à dieta, eu não sou muito favorável a dietas, né? Eu sou mais fã, pratico mais a questão da reeducação alimentar, tá? As dietas, por elas serem muito restritivas, né? Elas podem sempre trazer algum malefício, faltar alguma coisa. Então, assim, o ideal é sempre ter uma alimentação variada, né? Aquela coisa, assim, de não ter excessos. O ideal é você conhecer a tua individualidade, de repente, procurar um profissional que possa te orientar. Talvez uma fase ou outra da tua vida, você tendo uma boa reeducação, você possa introduzir pequenas fases de algum tipo de dieta, mas ainda sou mais adepta à reeducação, né? A reeducação alimentar. É porque a dieta, ela muda meio que uma sequência do teu dia a dia, mas se você parar de fazer aquilo, se você não ficar mudando sempre, vai voltar o peso, né? Com certeza. E questão, assim, de peso em excesso. Você não acha interessante a pessoa fazer a dieta, e sim uma reeducação alimentar. Com certeza. E atividade física, né? Com certeza. Isso que eu ia falar, atividade física, eu acho que as duas coisas acompanham juntas, né? Com certeza. É importante a pessoa fazer uma atividade, mesmo que seja somente caminhar, já vai ajudar bastante, né? Com certeza. Aqui a gente tem o que? A gente tem o queijo branco, temos um iogurte desnatado, ovos, temos queijo, peito defumado, a gente tem um lombo defumado, o leite, o leite semidesnatado, desnatado, sempre é interessante, né? Com certeza. Tanto dentro da dieta da proteína, como uma reeducação alimentar. É importante ter isso aqui. Sempre as versões mais magras. Sempre. Interessante, vocês viram só. E evitar muito doce, né? Com certeza. O doce ele é bom, mas dá pra escolher o que comer. Uma opção sempre mais leve, que não tenha tanta adição de gordura, né? Light. Mais light. Tem doce light? Existe. Existe? Existe doce light. Ai, mas não sei se é que o sabor é bom, gente. Não sei, né? Eu sei, né? Hoje em dia a gente já tem tanto estudo, a produção ali, a indústria alimentícia já tem tanto desenvolvimento que o sabor fica bem parecido. E pra quem tá em casa, tá assistindo essa nossa conversa em relação da dieta da proteína, o que que você pode dizer pra essa pessoa que de repente tem interesse em perder peso? O que que ela deve fazer? Quais são os caminhos que ela deve seguir? E também seus telefones de contato, doutora. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é você procurar uma ajuda, um profissional que realmente esteja ali capacitado pra te orientar, seja uma dieta, uma reeducação, porque assim, depende muito da tua rotina, dos teus horários, do que você tem de disponibilidade, dos seus gostos. Não adianta só seguir uma dieta que de repente tem um monte de coisa que você não gosta ou porque deu certo pra outra pessoa, mas porque o teu metabolismo não vai dar certo. Então tem que adequar muitos pontos, né? Tem bastante coisa aí que tem que ser vista e que de repente se a gente simplesmente seguir um padrão não dá tão certo, né? Então eu faço atendimentos particulares domiciliares, né? Olha que bom! É, fica mais fácil, né? O horário de paciente, às vezes não sair do trabalho, mais tarde. Então tá dando certo, assim, tá bem legal. Os pacientes estão preferindo do que ter que ir no consultório, sair do trabalho, etc. A gente consulta pelo telefone, tá? É 9681-6582. E também tem o e-mail, né? Tem, é aline.payewski.com. Ai, que bom! Agradeço o nosso bate-papo, até comi aí um pouquinho. Tava tudo gostoso, adorei saber um pouquinho mais da dieta da proteína. E você não sai daí que a gente já volta com mais atrações. Agora falando de cabelos loiros. Fica aí que a gente já volta. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou o Joãozinho Ribeiro e quero te convidar para assistir o meu programa aqui na TV Transamérica de segunda a sexta-feira, às 21h30. O programa do Joãozinho Ribeiro, a finalidade é de mostrar o trabalho social que desempenhamos em pró do povo da cidade de Fiaz. Então não perca. De segunda a sexta-feira, às 21h30, eu espero por você. Reconhecida com excelência pelo MEC, a Uniandrade coloca à disposição do aluno uma infraestrutura invejável para que ele possa desenvolver trabalhos aliando teoria à prática. Aqui você conta com uma excelente localização e educação de qualidade. Temos um campus no coração de Curitiba, na Doutor Murici e a cidade universitária, no bairro Santa Quitéria. A nossa biblioteca dispõe de um aconchegante ambiente para estudos e oferece um dos maiores acervos do Brasil. Os melhores laboratórios da área de saúde. Contamos com clínicas de atendimento psicológico, nutricional e uma moderna clínica para procedimentos estéticos. Grandes oportunidades profissionais estão aqui. A qualidade pedagógica está no DNA da Uniandrade. Venha para o melhor centro universitário de Curitiba e alcance voos ainda mais altos. Matrículas abertas para o vestibular de inverno. Acesse uniandrade.br ou ligue 3219-4290. Uniandrade, sempre perto de você. Eu sempre tive a vontade de ter meu próprio negócio, né? Quase cinco anos atrás, entrou aqui um projeto que incentivava o morador a trabalhar com o turismo e empreender turismo. O MEI é o primeiro passo. As vendas começam a aumentar muito. Aí a gente sentiu a necessidade já de sair do MEI para o microempresa. Cinco anos atrás, eu não me via estudando inglês, francês, espanhol. Hoje é microempreendedor individual, microempresa, pequena empresa e vamos embora. A iniciativa do governo federal foi decisiva na transformação dessas histórias. Com a formalização, eles ganharam confiança e passaram a ter acesso a benefícios que trazem segurança para crescer. resultado de uma política de valorização e proteção para quem quer empreender e gerar emprego e renda. É com a garra e a capacidade de realização desses milhões de brasileiros e brasileiras que o Brasil ganha um novo impulso para seguir avançando. Legal, minha gente. De segunda a sexta, aqui na Transamérica, tem o programa toda tarde, imperdível. Às cinco e meia da tarde, levando informação, música e muito entretenimento para você. Com a dona Elis. E com o Mário César. Esperamos por você. Toda tarde. Quer ficar sempre bonita? Fique com a Sinai Acessórios. Na Sinai você vai encontrar o produto que você precisa para ficar cada dia mais linda, sempre melhor. Na Sinai você também pode estar trabalhando com consignação. Além de acessórios, a Sinai também te oferece uma renda a mais. Entra em contato com a Sinai no telefone 3021 5510 e se torna uma consultora deles. Lá você vai encontrar o brinco que você precisa para o aniversário, para o seu dia a dia. Além de dicas. Dicas também de acessórios. A gente acha que não tem, mas tem sim, meninas. Quais serão os brincos que vão ficar bons para o meu rosto? Ou o colar que vai ficar bonito? Qual tipo de roupa que eu quero usar? Tudo isso. Uma consultoria de moda e beleza você tem na Sinai. Entra em contato lá, agende o seu horário e seja feliz. Fique sempre bonita com a Sinai Acessórios. E aqui comigo já, Sandoval. Tudo bem com você, Sandoval? Tudo bem, tudo bem. Sandoval, você além de cabeleireiro, é presidente da SPABEP, né? Que é o sindicato dos cabeleireiros do estado do Paraná. Isso, isso. Então você entende tudo sobre cabelo, tintura. É a pessoa chave, viu gente? Que vocês podem estar consultando aí, para ficarem sempre bonitas. Ainda mais para mulheres que gostam de ter o cabelo loiro, né? Sim. E a gente sabe que a maioria gosta. Até eu já fui loira. Só não fui platinada. A minha, digamos assim, a minha frustração é que eu não consegui ser platinada, porque o meu cabelo é muito fino. É, mas hoje até tem um excelente produtos, técnicas bem específicas, que permite, mesmo os cabelos mais finos, a gente conseguir um resultado, assim, de um tom bem claro. Que bacana. Você sabe o que eu queria saber com você? Como que a gente pode cuidar dos cabelos loiros? Porque a gente sabe que é um cuidado um pouco diferenciado, é um cabelo que ele é um pouquinho mais, assim, é... Exige mais cuidado. Exige mais cuidado. Não que ele seja agredido, mas que tem mais química, né? Existe uma porcentagem maior de química. Como que a gente pode cuidar desses loiros? O cabelo louro, como você falou, da quantidade maior de química, na verdade, assim, o processo, né? Um processo que é remoção do tom original do depósito. Então, esses cabelos hoje muito platinados, que é o que está em alta hoje, né? Esse platinado acinzentado, ele... Essa remoção é 100% do pigmento natural do cabelo. Para que você chegue a esse resultado. Então, com isso, o fio sente um pouco mais, sem sombra de dúvidas. Dúvidas, né? E aí, é necessário a hidratação. O cuidado com esse cabelo. Aí, desde o shampoo, né? O shampoo de qualidade, próprio para esse tipo de cabelo. E os tratamentos de salões que nós temos hoje. E a cliente, claro, a manutenção em casa é fundamental. Às vezes, a cliente vai lá e faz uma reconstrução no salão, ou ela faz uma hidratação, mas não leva o shampoo para casa, não cuida. E esse cuidado, e esse creme de hidratação, condicionador, tudo isso é necessário. Por quê? Esse fio, ele fica mais... Mais poroso e elástico, né? Poroso, exatamente. Então, assim, se você faz um procedimento desse e não trata, você não vai repor a cistina, a queratina, todos os que tem no fio do cabelo, né? Então, é necessário você repor essa umidade natural, porque o nosso cabelo, assim como o nosso corpo, ele também é composto de 80% de substâncias líquidas, né? Por isso, ele sente tanto quando a cutícula dele é muito dilatada e ele tem essa porosidade maior. Então, você tem que depositar. O que é repigmentação para cabelos loiros? A repigmentação. A repigmentação é o seguinte, como eu disse, você tirou todo o pigmento. Você tira o pigmento, você tira toda a cor dele e coloca uma outra cor. Toda a cor, uma outra cor, exatamente. Essa repigmentação é exatamente isso, porque os tons de louros, né? Ele tem a tinta, ele tem o pigmento dela, né? Aí nós temos os pigmentos dourados, assim, sentados. Aqui eu vi que você trouxe uma paleta de cores, né? Isso, isso. Vamos dar uma olhadinha para quem está em casa acompanhar com a gente? Sim. A gente tem uma infinidade de... Aqui são os loiros, né? Isso, né? Os louros que saem desde o... Na verdade, aqui são todas as cores do cabelo, né? Começando pelo escuro, preto, né? E chegando ao tom mais louro. E aqui, os tons mais quentes, né? Os dourados, os louros, os tons de louros mais dourados, que são os pigmentos chamados pigmentos quentes, né? E aqui também tem uma sequência de louros, né? Também, né? Ele sai para cá, também nos tons mais quentes. E aí, os frios, né? E aí, o super quente, que é o vermelho. Então, esse aqui que eu quero ver. Aqui a gente tem o bonde, né? Sim, sim. Que é aquele platinado. Isso. Esse é o platinado? O que é o platinado? Na verdade, assim, hoje está... Está meio que na... O tom mesmo está mais para o cinza, né? Que está usando bastante. Esse é o platinado, aquele louro, louríssimo, né? Que... Marley Moura. Aquela coisa assim. Mas, hoje o tom, ele está mais, principalmente no inverno agora, né? O tom chegou um cinza, assim, um platinado acinzentado, que está super na moda, que hoje está todo mundo querendo esse cabelo. Claro que você tem que ter muita atitude para usar um cabelo assim. E muitas vezes se mistura, até mesmo em luzes, né? Você fecha o cabelo loiro e mistura com tons mais claros. Pode jogar o platinado mais claro, como luzes, né? O cabelo, por exemplo, eu quero clarear o cabelo, mas não quero forçar muito o cabelo, né? Se chega um tom desse aqui, né? Que é um tom de 9, 32, que é um louro dourado bege, né? Esse tom de louro, se joga uma mecha, né? Que esse aqui, num todo, ele dá aquela impressão de um tom mais quente, aquele louro assim, as pessoas, algumas, falam, ah, meu cabelo fica amarelado, né? Se joga um tom de mecha nesse tom, ou nesse, junto com esse cabelo, fica perfeito. Você tem uma loura, que não é aquele cabelo todo branco, mas é um cabelo com nuances, né? O claro e o escuro sempre vai fazer uma boa composição. Ah, eu também acho, com certeza. E por que que muitas vezes tem loiros que ficam desbotados? Porque a gente vê, assim, que às vezes parece que tá manchado. É a maneira como o profissional aplica, ou acontece mesmo do loiro fazer isso, ele ter essa... Não sei se expigmenta, o que que pode acontecer? Despigmenta, porque como a porosidade dele é grande, né? Foi dilatado toda a cutícula, depositamos um pigmento artificial, a tendência desse pigmento é sair. Verão, muito sol, muito banho, muita praia, muito mar, faz com que você perde o pigmento. Só que no inverno também. No inverno, se usa água quente, né? Banhos demorados. Então, tudo isso faz com que esse cabelo perca o pigmento. Então, assim, é necessário, nos tons de louros mais dourados, que ele acaba saindo esse pigmento do acinzentado. Voltando pro dourado, é necessário você repigmentar, né? Ou seja, fazer uma matização nesse cabelo. Você vai lá e tonaliza ele, ele dá aquela fechada no tom dourado, que é a matiz da cor, né? O cabeleireiro, ele sempre trabalha muito com a matiz da cor. O que que é a matiz? Até antes de começar a matéria, você falou dos... Dos coloridos, né? Dos mix, né? Dos mix que estão tendo agora. São as cores... Fantasia, a cor fantasia, que tá super na moda agora, né? Os roxos, os laranjados. Então, assim, esses são trabalhos que você pode acrescentar, são pigmentos que você pode acrescentar em qualquer tom, né? Você vê que eu tenho o vermelho e tal, o roxo, e como você mesmo falou, tá super na moda, né? Inclusive, a Madonna tá vindo aí no próximo CD dela, com as pontas, uma californiana. Eu não lembro se é azul, se é verde, eu vi a matéria, mas não me recordo. Então, assim, já tá usando bastante. Imagina, na hora que Madonna tiver, vai... Nossa, vai emplacar com tudo, né? Com certeza. E, no caso, a questão da porosidade, porque a gente sabe que o loiro, como a gente tava falando, ele tende a ficar mais poroso, tende a ficar mais elástico. Qual que é o cuidado, no caso, de hidratação? Eu faço uma vez por semana, duas, três, pra que isso não aconteça com o meu cabelo. Independente se ele é grosso, se ele é fino, ou uma textura média. Como nós já falamos, a continuidade desse tratamento é sempre, né? Pele você tem que hidratar sempre, como eu já dei outros exemplos aqui no outro programa. E o cabelo também é a mesma coisa. Você tem que... Você tem que... E uma vez por semana, no salão? Uma vez por semana, né? Cada 15 dias, no mínimo, né? O cabelo desse, ele é um cabelo que ele exige mesmo, esse tratamento. Mas, por exemplo, eu usei o blonde com um pouquinho de platinado. Fiz aquela mistura, ou eu fiz as luzes. Você indica, aí, uma vez por semana, eu ia até o salão fazer uma hidratação nele. Isso? E ainda em casa, usando shampoo, usando condicionador. Cada 15 dias. Cada 15 dias. No salão, e você fazer essa manutenção em casa. Em casa. E sempre cortando as pontinhas, fazendo uma escova legal. Agora, se é uma coisa importante, tá falando dos tons de louros, pigmentos louros, pelo seguinte, é que o louro, ele tem muito a ver com o tom da pele. Isso que eu queria falar também, porque não é todo mundo que fica bonito com o loiro, né? Não, não. Às vezes eu vejo lá uma atriz, tá linda com aquele loiro, mas puxa em mim pra me apagar. Vou ficar estranha, vou ficar com cara de doente. Mas aí que entra a técnica do profissional, né? Que tem peles mais rosadas, outras peles que puxam pro bege. Então, se a pessoa tem um tom de pele mais bege, eu jogo o cabelo bege, o que vai acontecer? Eu vou... A pessoa vai ficar nude. Vai ficar nude. Vai ficar toda nude. Não vai dar certo. Ela vai ficar toda nude. Então, assim, esse cabelo, ele tem esse tom de cabelo, ele tem que ser uma combinação perfeita com o tom de pele. Às vezes a pessoa faz de um cabelo e fala, uau, que linda que ficou, né? Houve uma harmonia 100%. E outra já faz, como você mesmo falou, né? Será que ficou bom, né? Às vezes é só a questão desse pigmento. Se jogasse um pouquinho mais lourado ou mais acinzentado. Voltando a falar do louro bem platinado mesmo, esse acinzentado. A mulher, ela tem que ter muita atitude. Um exemplo é que você vê só agora, tá na moda, mas o diabo veste prada. Nossa, tá de bom, linda, né? E é o cabelo que hoje tá na moda, né? E ela, você vê que a elegância dela... Então, a mulher tem que estar sempre bem maquiada, né? Bem produzida, pra que isso seja valorizado. Às vezes a pessoa quer fazer, mas não quer ter aquela preocupação. E às vezes, eu acho que o problema é que ela vai numa casa de cosméticos, ela olha lá a caixinha, ela acha bonito. A moça da caixinha, modelo da caixinha, ela acha que o meu cabelo vai ficar assim. E ela auto-aplica em casa. E às vezes acaba estragando o cabelo, por falta de um acompanhamento profissional. Principalmente o cabelo louro, né? E você hoje escolheu esse tema muito assim, que tá em alta mesmo, agora nesse programa hoje que a gente tá falando. Então, esse cuidado tem que ter, a pessoa tem que ter bastante. Porque é o chamado louro farmácia, né? Que é aquela que passa lá e compra na farmácia, o dono quer até, nossa, adorinha esse tom aqui, né? Vai ficar assim no meu cabelo. Vai ficar assim, só que o cabelo dela, né? Tinha que passar por um processo de descoloração, despigmentação, que é o que você perguntou ainda pouco. Porque cada tom é cada tom, né? Cada tom é cada tom. Não se chega, por mais louro que a pessoa seja natural, não se chega um tom desse sem antes passar por um processo de descoloração, despigmentação deste fio. Eu imagino. E por que que muitas vezes o louro, ele fica meio esverdeado? Porque a gente cansa de ver meninas com as pontas meio amareladas. Passou, por exemplo, ah, eu pintei hoje. Daqui cinco dias é o lance do desbotar. Só que ele não é um desbotado manchado, ele fica mais para o verde. Por quê? As cores primárias, se a gente misturá-las, azul com amarelo, vai dar que tom? Verde. Verde, né? Essa coloração platinada, ela é muito rica em azul, né? E normalmente o cabelo tem o amarelo, certo? O amarelo. E aí você, no amarelo, se você jogar o azul em cima do amarelo, aí fica verde. É verdade. Ah, a sandoval foi para a piscina e ficou verde também, que não é pigmentação. Aí já é um outro processo, né? Talvez por causa do cloro, mistura química. A mistura química aí dá essa reação. Pela porosidade, ela acaba absorvendo essa substância do cloro e levando para o verde também. E quais as dicas que você pode dar para a gente, para a pessoa que tem o cabelo loiro, ou quer manter ele loiro, ou ficar loira, deixar ele sempre forte, saudável, bonito, com cara de rica, chique? Escolher um excelente profissional, tá? Primeiro passo, né? Escolher o meu... Estou sazado. É só me procurar. Com certeza. Então, assim, esse profissional, ele vai avaliar esse cabelo, porque as clientes, às vezes, fazem, assim, algumas artes, né? Mistura. É pintor de preto, descolorido, gostou? Pintor de vermelho. E ela chega e fala assim, ah, eu quero ficar platinada. O cabelo já está estressado. Já está estressado, né? Já está sensível demais. Então, tem que tomar muito cuidado. A dica que eu dou é fazer essa avaliação com o profissional, porque ele vai, ele vai, ele está ali, né? Ele tem consequência suficiente para fazer análise, uma anamnese nesse fio de cabelo, orientar o processo. Porque em casa, sem chance, né? Jamais indicaria para fazer um trabalho desse. Não dá. Com certeza. E o que você indica para as meninas que estão vendo a gente, mulheres, até mulheres mais maduras que querem ficar loiras, o que você indica em relação a tratamento, a questão estética do loiro? Hoje em dia, a mídia, ela favorece muito, né? Para as tendências. O que você diz aí nesse ponto chave, de querer ficar sempre bonita, só que com qualidade, e também com a disciplina, porque o loiro exige uma disciplina, né? Uma disciplina, é isso. Hoje as mulheres, assim, que tem o cabelo branco, né? Você vai ver as mulheres maduras. Elas tendem que é o loiro, né? Inclusive, esse cabelo traújo é até mais fácil. Antes, ela se incomodava com o branco, porque não pega o tom, tal. Hoje, até, inclusive, a novela das oito, né? Que é a Natália Timber e a Fernanda Montenegro, elas estão com as mechas, assim, bem claras, ou seja, elas pintaram de marrom e depois elas valorizaram as nuances. Então, partindo desse princípio aí de utilizar o branco, que já é despigmentado, está muito fácil. É só procurar o profissional, né? Falar, olha, eu quero um pouco mais dourado, menos dourado, eu quero mesmo platinado. Então, está bem prático, bem fácil para essa mulher fazer esse cabelo. E a manutenção, que você falou, né? A manutenção, para ela está fácil, porque a raiz dela não vai nascer escura, né? Ela não vai entregar tanto a manutenção, né? Não, 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 vai ser ótimo. E uma dica para as louras, também para esse cabelo louro, é muito louro, é as meninas mais jovens, é não ter ele todo desde a raiz, muito claro, né? Porque aí tira um pouco o charme. Então, esse fundo mais escuro, um pouquinho mais escuro também, o cabelo do tom do seu, se quer platinar, mantém o seu original, faça bastante da raiz. Algumas camadas. Isso, mas aí entra com o ombre, né? Que a gente já falou aqui também, que é as pontas bem mais claras. Esse cabelo todo vai ficar mais claro, mas vai ficar com aquela sombreada de raiz, está super na moda, bem bonito mesmo. Ai, que legal. Sandoval, você vai continuar aqui com a gente, porque depois do intervalo, vocês vão ter dicas de penteados para quem vai casar, as noivas que estão em dúvidas, as meninas que vão fazer 15 anos, né? Tem alguma dúvida em relação a penteado? Depois do intervalo, para vocês, dicas aqui do Salão Marlico Sandoval. Fica aí que a gente já volta. Oi, galera. Tudo bem com vocês? Eu sou Cláudia Coticella e aqui no Acontece Curitiba, você sabe que rola tudo de bacana que acontece na cidade. Cultura, informação, diversão, sorteio e muitas promoções. Então, eu tenho um encontro marcado com vocês todos os dias, às 15h30, aqui na TV Transamérica. Acontece Curitiba. Entre e sinta-se à vontade. O trabalho do governo federal avança no Paraná, avança no Brasil. Na saúde, 1 milhão e 700 mil pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de mil profissionais beneficiam 3 milhões e 500 mil paranaenses. Na educação, mais de 380 mil jovens e trabalhadores recebem qualificação pelo Pronatec. E o Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho da casa própria de 213 mil famílias no Paraná. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Voltamos. E para você que quer ficar sempre bonita, o Salão Marlico está à sua disposição. Entre em contato com os profissionais do Salão Marlico da Combinadora Araújo, número 568. E marque, agende o seu horário para ficar sempre bonita. Os profissionais lá vão estar te passando todas as coisas novas que tem no mundo da moda, no mundo da beleza. Tanto em relação à maquiagem, a unhas e a cabelos. O nosso programa hoje, a gente está falando de cabelo, estamos falando de coloração e nada melhor que um bom profissional para poder estar trabalhando isso de uma melhor maneira em você. agende o seu horário no 32, 33, 25, 25 e vá até o Salão Marlico da Combinadora Araújo, 568 e fale com o Sandoval. Né, Sandoval? Falando em você, você já está aqui com a gente. Sandoval, quais são os penteados mais procurados? Agora a gente vai falar aí de noivas, de aniversariantes de 15 anos. O que elas mais procuram? Carol, os 15 anos, né? Que é aquele momento do auge, né? Aquela festa super esperada das meninas aí que completam os 15 anos. Elas, normalmente, a gente chama até uma noiva sem noivo. É, porque é mais ou menos como se fosse só que novinha, que nem ela, né? Minha linda... É Isabelle, né, Isabelle? Linda, ela novinha, 40 até o quê? Uns 15 anos, mais ou menos. Então, é bem nessa idade que elas procuram, né? Então, assim, olha o rosto dessa menina, né? Já é uma moça bonita, alta, né? E ela hoje é o 15 anos dela. Então, ela vai e troca de vestido. Normalmente, o primeiro, a entrada, né? O cabelo mais solto, mais casual, com cachos. E aí, ela recebe todos os convidados. Aí, na hora da valsa, ela normalmente muda o cabelo, faz preso. Uma já prefere, já está direto com o cabelo preso, que também tem o seu charme, né? Porque muda o vestido, muda a joia, já muda tudo depois. Então, elas usam muito preso na dança, né? A valsa dela e na entrada, às vezes, muitas vezes, solto, né? Ou só um detalhe, uma coisa mais, assim, casual, né? Que deixa ela mais... Aquela coisa da menina antes da festa. E no processo. Aí, na hora de dançar, já é a mulher aparecendo. Você sabe o que eu sempre... Apresentada à sociedade. Eu sempre costumo ver que elas procuram... Quando você fala, eu vou fazer esse cabelo. Pode, pode ir fazendo. Pode ser. Elas procuram... Está na moda, mas, ao mesmo tempo, com um certo romantismo. Aquele romantismo do príncipe encantado, que o 15 anos traz isso, né? Traz, traz. E a mesma coisa noiva. Noiva também tem, só que é uma coisa mais madura, mais adulta, né? É, a noiva, toda aquela contextualização do casamento, né? As madrinhas ali, o... A recepção, a festa é diferente, né? Aquela coisa do... A menina é a princesinha, né? Sim. A princesinha que está ali sendo apresentada à sociedade, né? Aquela... A nova fase dela. E o casamento já é a consumação disso. Ou seja, né? Uma mulher... Tem uma coisa mais madura. Mais madura, isso aí. Uma coisa mais... Favorável. Né? E hoje as noivas também, elas estão muito... Antes era só o cabelo preso, né? Hoje não. Hoje muito cabelo solto também. Aquele... O cacheado, né? Que a gente já apresentou aqui em outros momentos também. As noivas usam muito isso. Esse cabelo aqui dela, vou fazer um cabelo assim, já pro baile, né? Tá lindo já. Onde ela vai estar com... Dançando lá com o príncipe dela, lá já escolhido. E uma pergunta. Existe muita diferença em relação ao cabelo. Se eu estou com o vestido mais fechado ou até mesmo aberto, tem, no caso, essa... Vocês conversam antes, né? Com o aniversariante, com a cliente em relação a isso. Porque às vezes o vestido é aberto demais, não vai ficar muito bom determinado tipo de cabelo. Isso tudo vocês fazem? Essa pesquisa antes? Sim, sim. Porque quando ela vai, eu falo como é que é o seu vestido, até o tom, né? Eu fiz uma menina de 15 anos, um tempo atrás, que eu achei assim, o Márcio, ela recebeu os convidados dela de All Star. Sério? Sério. Mas pensa num vestido poderosíssimo, né? Era um vestido curto aqui, longo atrás, lindo, 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 lindo vestido. Eu não lembro se era preto ou vermelho, né? Ela fugiu, essa regra, essa regra completamente. Mas ela ficou muito linda. E aí, na hora do baile, né? Prendeu o cabelo, entrou de salto, foi outra mulher. Então, aquilo que eu te falei, né? Recebeu os convidados, assim, bem casual, elegante, né? Mais casual. E na hora do baile, de dançar a valsa, aí ela entra de princesa mesmo. Mas você sabe que isso aí eu acho que é até legal, porque mostra a questão da própria, eu acho que a adolescência deles, né? Porque é uma idade de festa, de alegria, de adolescência. Eu sei por mim, no meu aniversário de 15 anos, eu fiz isso. Em vez de valsa, eu fiz uma dança de street dance, pensa. Tá usando muito, Bárbara. Fiz isso. Aí, como é que eu vou colocar você de cabelo? Não dá pra ficar toda princesinha na hora. Não dá, não dá. E aí, na hora, né? Que ela... Tá ficando linda, tô vendo ali no monitor, olha que lindo. O rosto dela é maravilhoso. E ela é linda, né? Ela é princesa mesmo. E a gente acha que é complicado, mas não é complicado, se falando de cabelo, quando a gente também usa muito acessório. Porque o que eu vejo que muitas vezes, dependendo do penteado, o acessório, ele é fundamental. Sim. Às vezes, a gente vê pelas noivas, ela usa uma grinalda, às vezes são aquelas coroas com brilho, outras vezes é de flores, arranjos de flores. Se usa muito? Se usa bastante. Eu tenho, assim, por política minha mesmo, profissional, orientar a noiva, porque chega a noiva tão básica, tão básica, eu não quero por nada no cabelo. Fala isso? Fala, né? Falei, vai ter madrinha mais elegante que você no seu casamento, vão achar que é ela que é a noiva. Ah, mas eu não queria, não queria, não queria, aí eu vou conversando, vou mostrando as horas. Você tem arranjos, você tem flores ali, você tem toda uma estrutura de festa montada ali à sua disposição. E se você chegar lá muito básica, ah, mas eu vou ter um vestido. Não é o suficiente, a fotografia, ela registra ângulos. Ah, e eu acho que também é uma coisa que vai ficar pra vida toda, né? Tem que caprichar no cabelo, na maquiagem. A filmagem, tudo. Agora tem umas que é difícil de você conversar, mas é o costume. É o costume do dia a dia, dela se olhar com o cabelo sempre naquele formato, naquele modelo e não querer mudar muito, né? E o cabelo retrô, o cabelo retrô, ele tá em alta também, ele tá sendo bastante usado. Hoje em dia, a gente vê que tem bastante menina que usa, né? Sim, sim. E pra aniversário também, pra casamento, ele tá sendo bastante procurado? Tá, é aquilo que já falamos antes, né? A personalidade, que tem umas realmente que tem um padrão definido, tal. Essa ela vem... Já vai com a cabeça feita, eu quero isso. Isso, isso aí, né? Você só vai trabalhar, executar, adequar aquela proposta, né? Que ela já te trouxe e realizar o sonho dela. Que, na verdade, 15 anos, noiva, você tá realizando o sonho, né? É verdade. E às vezes não só dela, mas os pais também. Principalmente, principalmente. Às vezes, muitas vezes a mãe não teve a oportunidade, né? Na ocasião, os pais não investiram nessa questão da festa, né? Tá lindo esse cabelo, tá amando. Ela é muito chique, essa menina, né? Então, assim, esse tipo de cabelo vai deixá-la mais mulher, né? Que agora ela vai dançar o bairro dela. E, claro, que esse é um cabelo também que pode-se usar numa noiva, né? As noivas também pedem muito esse coque mais alto, essa coisa mais, né? Tá muito bonito. Qual que é o penteado que nunca sai de moda, assim? A pessoa que tá na dúvida, que não sabe o que vai fazer. Tanto pra aniversário de 15 anos, quanto pra casamento. O que que você sempre indica? Você fez duas perguntas numa só, né? Duas juntas, isso. O coque nunca sai de moda. Esse nunca sai de moda. Agora, a dúvida, aí você que tem aquela que sabe o que quer, mas acha que tá na dúvida, né? Você apresenta uma proposta, não, não, não. Aí você vai sondando e chega a ser um resultado que você acaba descobrindo realmente o que ela quer. Porque você parte do princípio. É sou? Não. É preso? Não. Peraí, então, né? O que que você acha? Mais ou menos preso, mais ou menos sou? Aí você vai dando uma direção e ela, né? Você vai descobrindo, na verdade. Vai descobrindo. Aquilo que realmente ela quer. Olha, gente. Ficou lindo. Olha. Olha isso. Que coisa mais linda que a menina. E olha o efeito que deu a tiara. Deu um efeito impressionante. Ó, traz uns detalhezinhos, uma coisa simples, né? Mais uma aventura. A mulher que é menina ainda, né? Os 15 anos. Ficou espetáculo. A mensagem tá chique e tudo. Ela tem uma coisa, né? Que a princesa de menina. Ainda que ela joga o vestido, os acessórios, aí dá aquela, né? Olha, tá de parabéns. Vamos vir aqui de novo. Vamos pegar aqui atrás. Mas olha o efeito que deu, gente, no cabelo dela. Eu fico impressionada com o acabamento que você consegue dar, a textura que você consegue dar no cabelo. Porque você esconde todos os grampos, praticamente. Você não vê nada. Eu não vejo grampo nenhum aqui. Tô vendo aqui um pouquinho aqui da tiara. É, mas isso aqui, né? Isso aí, que é só, na verdade, é só puxar aqui. Pronto, já até sumiu. Até a Carol já conseguiu esconder a pontinha, né? Gente, fica muito bonito. E é um cabelo que dura. É um cabelo que você só usou o spray. Ah, não. Isso aqui é a festa toda, né? E vai durar a festa toda. Tá bem preso. Esse é um cabelo que eu indico bastante pra aquela menina que quer dançar, começar a festa e terminar com o mesmo visual. Bastante spray e tal. Ela vai estar sempre assim como a noiva também. Interessante. E a noiva? A noiva? A noiva. Como que a gente consegue trabalhar? Senta aqui que eu vou criar uma noiva agora. Mas será que eu... Não, faz nela. Senta aqui que eu vou criar uma noiva agora. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Vamos virar a noiva. Por essa você não esperava, né, cara? Ai, meu Deus. E aí, você gosta de cabelo muito preso? Pouco preso, um pouco solto. É? Pouco preso, um pouco solto. Só aquela cliente chata, cheguei na dúvida. Não sei nem se quer casar. Mas como assim? Aí eu tô aqui desesperada no salão, contando as minhas amarguras da vida, que geralmente a gente é assim, né? A gente sempre fala tudo. Eu acho que elas devem falar muita coisa pra você, né? Aí? Eu acho que toda cliente deve falar tudo pra você, né? Você conhece mais os maridos do que a própria mãe. A noiva em si, a noiva em si. Ó, por coincidência, gente. As pranjas já vão ficar parecidas, mas por quê? Ou faz o moicano aqui. Pode levar todo pra trás? Se você quiser, se você quiser, você manda. Por isso que é bom trabalhar com a Carol. Você manda, pode fazer. E quem tá em casa tá vendo aqui, ó, o vivo. A Carol é tudo de boa. Toda cliente fosse boa assim igual a você, cada cara fala, decide você. Decide, porque você é o profissional, você sabe que vai ficar melhor. Eu acho bacana isso, a gente dá liberdade pro profissional. Mas o profissional que realmente sabe. Não adianta você. Sabe o que tá fazendo. E lá, de repente, com o pelo fica tudo estranho. Isso é uma verdade. E aí, você sabe que a pessoa vai fazer uma coisa legal no teu cabelo. Vai ficar bonito. Eu acho isso fundamental. Olha lá. Você falou da noiva, né? Ou da cliente que fala tudo com você. Eu acho que a noiva é muito... A noiva é muito... Ela é muito indecisa. Sabe por que eu sei disso? Porque a minha mãe, ela arrumava a noiva. Ah, que legal. E eu ia junto e eu ajudava ela quando eu era pequena. Não tinha nada pra fazer em casa. Eu falava, minha filha vai começar a trabalhar desde cedo. Vamos junto que você vai começar a aprender junto com a mãe. Entendeu? O que ela gosta de moda agora, né? Tá entendendo, né? E aí, eu ia junto e eu via, nossa, elas... Porque a noiva é estressada. É cheia de dúvidas. Ou então, ela é muito firme naquilo que ela quer. Ela não dá muito espaço pra outras opções. E é normal de todas ser isso. Agora, pra isso, Carol, eu não faço noiva sem uma prévia. É isso que eu queria saber. Você faz primeiro uma prévia, né? Uma prévia, porque... Igual você falou assim, ah, eu vou fazer... Eu gosto do cabelo meu solto, meu preso. E eu vou, claro. Mas estamos aqui hoje, não é o seu casamento de verdade, é só brincadeirinha, né? Só que eu vou prender esse cabelo. Então, Fenda, quatro minutos. Em quatro minutos. Quatro minutos? Eu tenho que fazer um tempo recorde. O menino tá me falando ali, o joio, meu querido, tá falando que agora nós temos quatro minutos. Olha, quatro minutos pra fazer um cabelo de noiva. Esse vai ser o meu recorde. Então, vamos fazer um pedido. Eu vou pedir a Modila até pra me ajudar. Vai, vai ajudar. Meninos, vocês, por favor, dá dica pra Carol, a hora que a gente tiver que parar. Vamos ver como é que... Vamos ver. Em quatro minutos, como é que vai ser uma noiva, tá? Como é que vai ser? Essa é uma brincadeira, já que vocês lançaram o desafio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Aquela noiva que não sabe se casa ou não casa, em quatro minutos, você arruma ela. Agora vai casar, minha filha. Já tá pronta, tem que ir. Você vai falar assim. Olha, Carol, como você gosta mais ou menos solta, eu vou te deixar uma partezinha ali, já que eu... Olha lá, que chique que tá... Tô vendo tudo no monitor. Tá ficando lindo, olha. Tô ficando com cara de rica, gente. Ficando chique. Vocês estão vendo isso? Meninas, vocês têm que ir no Salão Marli. Olha. Isso é formatura também, olha a sacra. Formatura. Ou até mesmo, não precisa nem ser só a noiva, né? A gente fala aí, a pessoa que ela vai ser madrinha de casamento, né? Tem muitas madrinhas. É, casamento não é só a noiva, é cabelo chique, né? A mãe da noiva, do noivo, madrinhas, né? Enfim, a festa em si. Carol do céu, quatro minutos. Quantos minutos? Acho que nós devemos ter uns três, já estamos na copa, já é agressiva. Já estamos na contagem regressiva. Já estamos na contagem regressiva. Vamos ver o que você vai fazer. Agora que eu vou jogar, quero... Tadinho, ó, três minutos, você está fazendo assim. Quantos minutos, Carol? Três minutos, Carol? Estamos com três, estamos com três. E assim, para as meninas que estão em casa, as mulheres que estão assistindo a gente, estão vendo, né? Essa loucura aí. O que você pode indicar, Sandoval, para quem está na dúvida do que fazer, ir até vocês, o que se indica para essa pessoa? Tanto em relação a enfeites, como você está fazendo, coisa que nunca sai de moda e e que a pessoa não vai errar, se ela buscar, procurar, seguir essa referência. Carol, o primeiro passo, né? Decidir o casamento ali e tudo, procurar um profissional. Eu aconselho até um ano antes. O profissional está cuidando do cabelo. Você criar uma relação... Gente, está faltando um minuto para eu terminar o cabelo. O fio aqui, você vai deixar esse fio aqui? Eu vou deixar. Você falou que queria, meu preso, meu solto. Então, eu vou ser obrigada. Então tá. Ah, não, é prende. Acho que eu falei chique. Ah, está vendo ela como é que é a noiva? Olha só. Eu estou fazendo papel de noiva aqui mesmo, viu? Mesmo que ela saiba que eu tenho um minuto, tá, gente? Essa noiva... Estou judiando a ele. Estou judiando. Olha que eu vou se ver. Que maldade. Mas está ficando chique, hein? Está ficando bonito. Eu acho que eu vou passar um minuto. Se está chique, eu não sei, mas eu estou batendo um recorde aqui para fazer uma noiva 4 minutos. Eu estou amando. E para quem quiser entrar em contato com você, para ir lá no salão, eu sempre falo, aqui, né, para todo mundo, mas uma dica sua para te achar lá, tomar um café com você, fazer uma análise no cabelo, ou no penteado, para conversar. Como que essa pessoa faz, Sandoval? Comandadora Araújo 568, telefone 3233. 2525. 2525. Obrigado, Carol. Aí eu estou às ordens de segunda, de terça a sábado, das nove às dezenove horas. Ah, que legal. Então, vamos... Está pronto já? Carol? Você ficou te matando. Daqui a pouco ele vai dizer, não venho mais esse programa, você só me judia. Já passou quatro, né, Ana? Acho que não ainda. Ah, menina, fala quantos minutos passou. Quantos minutos temos? Já está na hora de dar um tchau para você. Olha só, Carol, foi uma brincadeirinha aqui, menina. Vamos ver. Olha lá. Uhul! Um detalhe assim, só com pérola, sabe, Carol? Ah, eu achei que ficou bonito. Estava aqui uma vez assim. Sabe o que parece? Aquela noiva de final de tarde. Assim, aquela que vai casar... Aquela que vai casar na praia, né? É, que vai casar na praia ou com flores. Dá pra fazer, sim. Claro, até aí a gente já está com spray e tal, vai trabalhando. Mas essa coisa... Amei, amei a brincadeira. Amei vocês aí assistindo a gente. Para quem quiser também... Obrigado. Ver um pouquinho mais. Quem perdeu o programa de hoje e quiser ver, pode entrar no site da TV Transamerica, tvtransamerica.tv.br. Entra lá e também no YouTube tem o canal sempre bonito, o canal em destaque, gente. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E agora, com toda a tarde. E agora, com toda a tarde. E agora, com toda a tarde.